E aí, pessoal, hoje aí dia 8, né, peguei esse som aí, o cara trouxe aí na minha cidade, né, mas eu fiquei um pouquinho chateado porque eu não sabia, né, claro que diz que funciona botando assim, só que ele é um sistema de bi-amplificador, né, então é um sistema, ó, para os graves e para as altas, então eu vou estar tirando esse tecido aqui da frente, já está um pouquinho rasurado mesmo, para ver os alto-falantes, nem que eu acho que vai ficar um pouquinho feio, mas não dá nada, aqui ele tem o superwoofer, depois eu mostro, né, então esse é o modelo da caixa dele, o... a caixa dele é HM980, né, produzido na impedância ali, ó, 6 onz, a 100 RMS cada caixa, né, só que essa central aqui eu me apavorei, cara, de levezinha, até achei que era um amplificador classe D, leve, 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 então, para a época, esse aqui é o HM480, que é com as caixas mais simples, que não é bi-amplificador, entende, então ele não vai tocar o que deveria de tocar, até porque ele vai mandar, a qualidade não vai mandar tanta, porque como ele é bi-amplificador, então o sistema dele, ele sai separado dos canais, né, até por mais qualidade, aqui eu vou estar mandando graves nos alto-falantes de médio e agudo, né, então que não deveria ser o certo, não vai tocar toda a potência, mas enfim, né, eu peguei alguns sons antigos, como vocês viram, AK48, AK27, AK48, muito bom, só que eu não consigo vender, você sabe que eu não sou colecionador, eu gosto, porque assim, eu já testei todos esses equipamentos aqui, eu lembro na loja, cara, isso aqui era som que fosse hoje 15, 20 mil reais, não era para qualquer um comprar um som desse, né, então eu já fiz teste na época e tudo, então hoje eu tenho um pouco assim de curiosidade, para relembrar os equipamentos e trago, só que depois eu passo para frente, só que é prejuízo, uma, porque acaba acontecendo essa forma aqui que acontece, né, tu não sabe quando que vem o equipamento, aquele Philips também, a caixa estava toda estourada por baixo, o cara diz que tá bom, mas quando tu recebe, então, se tu não ir testar e ver, é difícil comprar, tem que pagar o envio, aí eu coloco vender aqui, ninguém quer comprar, né, esse som aqui, eu já falei com um amigo meu, vocês vão ver que ele tem um LBT55AV, ele faz coleção, e aí eu vou, a princípio, a princípio eu vou doar esse som, bom, se aparecer alguém interessado em comprar, me chame aí, mas é questão de envio, se torna grande, então já que eu não consigo vender, que nem eu tô com aqueles outros, infelizmente não vou trazer mais mini-sisse antigo, pode ser que algum e que outro eu trago, né, porque tu não consegue vender depois, é para tu conseguir, é só para alguém que conhece, sabe, e aí às vezes acontece assim, a central não casa, você sabe que eu gosto de mini-sisse, porque é as respectivas caixas com a central, claro que é a central mais fraca, vai tocar as caixas grandes, que nem o pessoal faz, aí é questão de custo-benefício, de você encontrar, você ter as caixas e fazer, mas eu preservo por mostrar originalidade, é que nem eu tenho meu caminhão aqui, eu gosto das coisas originais, então eu gosto do equipamento, ah, mas se tu ligar aparelho X nas caixas maiores, vai tocar mais, mas daí perde o charme, que é aquele equipamento com aquelas caixas, aqui ainda não ficou tão ruim, porque é o equipamento da mesma linha, porém uma central mais fraca, né, e não com bi-amplificador, mas enfim, aí para mim fica difícil de estar trazendo por causa disso aí, e principalmente porque eu não consigo vender, eu não tenho como me desfazer, então como eu não sou colecionador, para mim é dinheiro parado, né, dinheiro que eu podia estar usando em outras coisas aí que eu estou precisando, né, e então não é inviável para mim estar investindo nisso aí, né, o YouTube você sabe que é um dinheirinho ali que não paga nem o combustível, para a gente sair para o lugar buscar os equipamentos, então vou fazer, eu vou botar aqui, eu só estou com quatro cantoneiras, né, mas eu já vou botar, até vou ter que comprar mais cantoneiras aqui, ó, eu só tenho quatro, né, vou comprar mais, e aqui tem os pezinhos de borracha que eu vou colocar, né, as marcas já deveriam sair de fábrica com esses pés de borracha alto do chão, aí o pessoal deixa, claro que é uma caixa que tem aí seus quase 30 anos de idade, então, mas ficando no chão pega umidade, então deveria sair de fábrica com os pezinhos altos, para ficar do chão, com os pés firmes, ou até mesmo com cantoneira, mas eu só vou botar cantoneira na parte de baixo, em cima não vou botar, vou botar na parte de baixo, que ele já vai dar uma firmeza na caixa, depois eu vou comprar mais cantoneira, beleza, pessoal? Então depois eu vou mostrar ele ligado aqui, tocando. É isso aí então, pessoal, botei cantoneira só aqui nessa parte de trás, né, podia botar aqui na frente, mas como eu só estou com quatro, vou botar só na parte de trás delas, e botando os pezinhos de borracha, ó, já não fica tanto no chão, o ideal seria ter uns taquinhos maiores, para não ter pego essa umidade, ó, como vocês veem aqui, aqui veio, ó, estufou até aqui, ó, isso aqui é aqui no sul, ó, que nem hoje chovendo no inverno, muita umidade, isso aí fica no chão, absorve umidade, né, pode ver, ó, estufou tudo até aqui, ó, né, e aí são 30 anos, né, cara? Então assim, pessoal, está aí o som montado, né, então, para mim, assim, como não é a central a mesma, claro que em relação às caixas originais desse aqui, do HM480, ele vai tocar mais, só que essas caixas aqui não vai ter a potência que elas deveriam estar tocando no modelo dele com bi-amplificador, né, e fui ligar agora aqui também, é, mal sai um som no auxiliar, ó, ergo todo o volume, todos os ganhos da mesa, ó, sai som nas duas caixas muito baixinho, e aí quando eu boto no CD, até impressionante, ele tocando CD, o display aqui, ele não tem analisador gráfico, esse é o modelo, aí os modelos que vieram depois, eu acho que esse aqui é 97 o ano desse aqui, não me recordo, coloco aí na descrição, quem sabe o modelo, aí o ano depois que já veio com o analisador gráfico, né, então, tu bota o CD aqui, ele toca o CD, ó, ó, as funções, o player, ele vai mudando ali, ó, realve, que seria a mesma coisa que o rock, aí tá tocando só uma caixa, e tu vê que não tem potência pra ela, ó, toca, mas tu vê que o grave não vem, porque a central não é pra... não, impressionante, a central levezinha, aquela central lá pesa umas três vezes mais, esse aqui, ó, parece um amplificador classe D de leve, que é essa central, e aquela central pesada, né, e esse aqui é só um CD, né, apenas um CD, ainda não vinha também, que nem de gaveta, foi os próximos modelos, só que esse aqui é o mais moderninho, esse aqui é o Mini System, esse aqui é dos últimos, que seria o Mid System, que chamavam na época também, com as caixas grandes, chamavam o Mid System e o Grand System, né, e aí depois ficou só os Mini System, e depois lá por 2005, a Sony vem com a linha GN, GNX, com as caixas, um monte de caixa, empilhar, mas aí tudo como nome Mini System, né, mas enfim, esses são os motivos que eu não vou comprar mais aparelhos antigos aí pro canal, esse aqui veio muito bom, né, lá do amigo lá de Santa Catarina, Joinville, esse aqui veio bem, né, porém, eu não consigo vender, cara, é um som bonito, trago pro canal, demonstro, faço review, pra mim já foi a época, é bacana de curtir, trazer pro canal, quem gosta, curte, mas na hora de vender, o cara não consegue, infelizmente é a realidade, é um som pra você comprar e colecionar, esse aqui tá 100%, o único negócio dele é o botão do volume, mas eu vou botar ele tocar lá agora. Continuando o vídeo aí, né, pessoal, então como essa central não seria a central dessas caixas, ela não ia tocar com tanta agressividade, e essa central do AK-27, ela tocou muito bem, porque ele tá aí, ó, bi-amplificador, como vocês veem aí que ele é um sistema de bi-amplificador, então casou certinho aqui de bi-amplificação, por isso que muitos falam, que, ah, às vezes liga um aparelho antigo nas caixas, mas daí tem que ver, tipo, você tem que ter a separação de frequências, se é que nem os Philips e o Sonic é só um canal, você vai ter que ter um capacitor lá, pra não queimar os tweeter, no caso dos Panasonic e Samp são duas vias, inclusive nos, duas vias ou três vias, no caso desse aqui são três vias, né, esse aqui, esse aqui eu não sei, eu vou abrir ali, então é o woofer, né, é o woofer, o tweeter e o super woofer, é três vias, porém dois amplificadores, né, a Sony e a Philips sempre usam um amplificador e capacitor separando as frequências, então no caso aqui, como é que eu vou ligar, que nem ali, ó, o cara ligou tudo junto aqui, lá, tocou o som, mas não vai tocar com a mesma eficiência, muito menos com a qualidade, ainda tem o caso de prejudicar os alto-falantes de agudo e de médio, porque ele vai ter ali alto-falante, até eu já vou abrir aqui, ó, pra nós ver que alto-falante que ele tem aí, ó, já que tá rasgado mesmo, ó, eu tô curioso pra ver, não sei se vai ficar um pouco feio sem isso aqui, né, mas eu tô com vontade de abrir pra ver como é que é os alto-falantes, né, até porque eu não quero abrir a caixa aqui, tá muito velho, esfarelando, capaz de abrir e queimar. Então, assim como eu digo, ah, liga num som mais antigo, ah, pega um CL98 e liga nas caixas maior de 15, óbvio que vai tocar mais, pra ver se dá, é que nem no caso aqui, ó, olha a diferença de caixa acústica, e claro que vai tocar mais, a impedância fechou, vai tocar mesmo, ah, vai tocar mais SPL, não é que aumentou a potência, o amplificador é o mesmo, o que que aumentou? Os alto-falante maior, mais deslocamento de massa de ar, né, e aí você vai ter um pouco mais um somatório de SPL, né, com um alto-falante maior, então a mesma coisa, ah, eu boto um GTR 88, um outro tocar alto-falante de 15, vai ganhar do CL98, vai ganhar do Shake 99, por causa disso, mas assim mesmo assim, não vai tocar com toda a eficiência que nem o aparelho que foi projetado pra aquilo ali, é que nem eu demonstro o som da NHL, cada kit tem seu respectivo amplificador projetado, ah, se eu botar um alto-falante maior, vai tocar, só que aquele amplificador foi feito pra não sobreaquecer, pra aguentar tocar aquele alto-falante, que nem no caso aqui, entendeu? É cada produto feito pra tocar seu respectivo alto-falante, claro que vai tocar, às vezes vai dar, casando impedância, vai durar, vai, só que assim, eu gosto do aparelho conjunto da obra, agora, aquela central com aquelas caixinhas, mesmo que toque menos, é esse que dá o charme do Mini Syssen, é o conjuntinho, é as caixas, é a central, tipo aqui, ó, a central é legal, mas não casa com as caixas, aquela central casa mais, porque é da mesma linha, porém esse ali é o de menor potência, né, aí depois eu vou estar trazendo aqui o AK48, ou vou só estar mostrando aqui, a gente vai ver como é que toca com o AK48, agora nós vamos ver aqui, né, na função, vou botar na função HALV, ó, vou botar na função HALV, ó, super, vou fazer o máximo, aqui sem ganhos, né, nível flat e um pouquinho nos agudos só, ó, pode ver que tá trabalhando bem o analisador, até o 20 vai bem, depois o menos 20, ele começa meio que perder o grave, lá ele toca bem, mas aqui começa a perder, né, porque falta amplificador, mas ele toca como casou em pedância, né, ó. Não perceberam que em termos de, até melhorou o nível de qualidade, por causa do tipo de alto-falante, e os graves muito superiores na caixinha original, né, então por isso que eu digo, o equipamento é projetado para aquilo ali, né. Então vem como tocou legal, né, aí vem uns assim, ah, mas o CL de ser tanto de RMS perde para o 9730, lógico, olha o tamanho do cone, pega um alto-falante de mesma potência, qual que vai dar mais grave? O de 15 ou o de 10? Não entendeu? Qual que vai dar mais SPL? Então é a mesma coisa aqui, ali eu tenho um alto-falante de 5 polegadas, se não me engano isso é 5 polegadas e meia de grave, e aqui eu tenho um de 10, óbvio, eu estou jogando a mesma potência, mas aqui está dando mais grave, então é que nem o caso do CL, só que o CL lá, aquele alto-falantezinho de 10 polegadas, ele faz, ele faz excursionar, faz chorar aquele alto-falantezinho de 10, coisas que às vezes tu vai botar aqui, tu vê que ele toca, está tocando mais, mas esses alto-falantes aguentam mais potência, então é por isso que eu digo, às vezes não vai dar a mesma eficiência, claro, com um cone maior, você vai ter um rendimento, mas como eu digo, o projeto é desse tamanho, entende? Como eu vou mostrar aqui, olha só, eu vou mostrar aqui, então, porque assim, se a LG botasse um D12, um D15, o custo do aparelho sairia mais, e aqui ele não caberia, então ele toca um alto-falante com melhor potência, o alto-falante com o mesmo imã do D15, D15 daria mais SPL, só que porém um custo final, e outra, aqui é um tamanho de caixa muito bacana, entende? Então por isso que a LG optou, então cada projeto é um projeto, lógico que eu vou pegar esse som aqui, botar, tocar um alto-falante de 15, ele vai tocar, e vai dar mais SPL, mas o projeto é para esse, é que nem aqui, nesse caso aqui, como é que eu vou ligar? Esse aqui fica bacana, porque ele também é, ele é um sistema de 4 vias, com 3 amplificadores para cada um, um para o sub, um para o woofer, e outro para o mid-ranger, e tweeter, como vocês veem aqui atrás, entendeu? Aqui no caso, desse aqui, ele também é um sistema de 4 vias, porque você tem aqui, woofer, tweeter, e um tweeter do homem, mais o super woofer, e com 3 amplificadores, como é que é 3 amplificadores? É aqui que você vai ter, 3 amplificadores, estão vendo? As saídas ali, você vai ter 3 amplificação, 3 amplificador, então como é que você vai ligar? Nesse caso aqui, esse aqui daria para botar, tocar esse, porque é mais ou menos, bem parecido, nos 3 amplificadores que tem, um para o super woofer, um para o woofer, e dois, e um amplificador, para esses dois alto-falantes, como funciona ali, um para o grave, um para o woofer, e outro amplificador, para esses dois alto-falantes, caso que é diferente aqui, que é duas vias, é um amplificador para o tweeter, e é o mesmo amplificador para os graves, o que vai mudar, é ter um capacitor ali no tweeter, entenderam pessoal? Então, cada projeto, é para uma utilidade, é para um uso, e umas caixas, lógico que se eu botar agora, esse e tocar lá, vai tocar lá, até já vou mostrar agora, e não se esqueça também, com a NHL Pro Sound, aí você tem um alto e bom som, com qualidade, durabilidade, eficiência, com o amplificador AB, entra na descrição aí, Arlindo, Davi, Marzari, Betcher, aí no meu Facebook, lá você, eu faço assessoria para você, passo o WhatsApp, e você vai ter, o meu link de afiliado, para o desconto dos kits, da NHL Pro Sound, aí eu ajudo você, adquirir seu melhor kit, e faço essa assessoria para você, e ainda você, leva mais um desconto, do Davi Detroit, com a NHL Pro Sound, valeu! Tchau! 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 Tchau!